Depois de muita espera, finalmente rolou o TGA em transmitir aqui, inclusive a gente pôde conferir em tempo real aqui os novos anúncios, e foram muitos anúncios. Infelizmente, a gente não teve nada relevante em relação aos jogos táticos, tudo bem, mas foi revelada uma gameplay de Matrix Awakens, que tem tudo a ver com os jogos de tiro tático da nova geração. Se você não entendeu o que eu quero dizer com isso, vem comigo porque eu vou te explicar exatamente o porquê que eu tô falando isso. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth, e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o futuro dos jogos de tiro tático na nova geração, porque como eu já disse, foi revelado recentemente aí uma gameplay de Matrix Awakens, que não é exatamente um jogo, é uma experiência de gameplay, como eles mesmo dizem, dentro da Unreal Engine 5, mas que mostra detalhes bem interessantes, e que mostra pra gente um pouco do que vai ser o futuro dos jogos, de uma forma geral, e dos jogos de tiro tático também, ok? Vamos dar uma olhada nesses detalhes, vou mostrar todos aqui pra vocês. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, e dá uma olhada também no site da ProPlay, que tem aqui os energéticos desenvolvidos especialmente pra nós gamers, beleza? Use o meu cupom WR20 pra poder ganhar aí um descontão de 20%, ok? O link tá aqui na descrição. Boa, 06. Padrão. Tá bem atirando com o meu fuzil, fica fácil, né? Então, senhores, antes de qualquer coisa, é importante aqui eu parabenizar, não só eu, acho que todo mundo parabenizar aí os serviços prestados pela franquia Matrix, pela indústria aí, cinema, jogos, animações, né, livros, enfim, os caras, eles conseguiram revolucionar tudo de uma forma geral, é realmente incrível. Pra quem é mais novo, provavelmente não teve essa experiência, mas pra quem é aí da década de 80, 90 e tal, vai lembrar que o primeiro Matrix, o de 99, quando ele foi lançado, ele sacudiu a indústria, realmente ele revolucionou. E agora, em 2021, a franquia tá voltando, como a gente sabe, pra poder mostrar que mais uma vez eles podem revolucionar. Enfim, vamos ao que interessa. Essa gameplay que você tá vendo ao fundo aí, é a gameplay de Matrix Awakens. Essa gameplay, ela tá disponível pra quem tem PS5 e Xbox Series S e X, ok? Então, primeiro de tudo, que já é incrível a gente ver tudo isso sendo renderizado em tempo real, lembrando que isso foi desenvolvido dentro da Unreal Engine 5, que é a nova versão da Unreal. Isso aqui na cutscene não, né? Ou seja, realmente é bem impressionante. Mas tem outros detalhes aqui, igualmente impressionantes, como por exemplo, o balanço da câmera. Olha que coisa incrível. Pode parecer só um mero detalhe, né? Mas principalmente em cenas de perseguição, esse balanço da câmera, ele dá uma noção de realidade muito grande. Deixa você realmente dentro da gameplay, totalmente imerso. Imagina isso aqui numa cena de fuga, sei lá, você atrás de um HVT ali. É realmente bem impressionante. Imagina se tivesse aqui um helicóptero, alguma coisa do tipo. Esse balanço iria deixar a gente ainda mais dentro da gameplay. Aliás, uma cena que eu gostei muito, talvez a que eu mais tenha gostado aqui, é exatamente a cena do helicóptero. Imagina isso aqui que você tá vendo num jogo de guerra, num jogo tático, um confronto durante uma extração, ou até uma inserção, espotada, fogo liberado. Guerreiro, são muitas as possibilidades. Realmente é impressionante isso aqui e gera até uma ansiedade, né? Pô, eu quero ver isso aqui sendo aplicado dentro dos jogos de tiro. Incrível isso. Em relação ao gráfico, acho que nem precisa falar muita coisa. Vocês estão vendo aí, o gráfico é ultra realista. Mesmo que esse não seja o foco da gameplay e nem de Matrix. Quem já assistiu sabe que a Matrix, no caso dentro da Matrix, a física pode ser burlada. O fogo, a água age de forma diferente. Enfim, a Matrix é uma espécie de realidade extrapolada. Mas ainda assim a gente consegue ver todo o potencial que essa nova geração tem, né? Pra poder trazer essas coisas pra gente. As capotagens e a destruição dos veículos aqui, nossa, ficou sensacional. Vocês podem ver aí, né? A física também tá bem maneira, tá bem padrão. É importante lembrar que esse projeto, ele foi feito às pressas, ok? Ele não tem ainda o polimento de um AAA e ainda assim é impressionante. Aliás, eu acho que o sentimento, de uma forma geral, quando a gente assiste isso aqui, é esse. A gente fica de boca aberta. Porque realmente é uma coisa que, digamos assim, não teve o acabamento que deveria ter. Esse projeto, eu chuto aí que ele deve ter, sei lá, uns 6, 7 meses de desenvolvimento. Imagina um negócio desse com o tempo exato de desenvolvimento, sei lá, uns 3, 4, 5 anos. Isso ia ficar insano, cara, incrível. E aí, mais uma vez, eu puxo pro lado dos jogos de tiro tático. Imagina esse tipo de gráfico, esse tipo de ambientação, com a gente tendo esses detalhes numa cena de interrogatório ou mesmo de perseguição, como eu já falei agora há pouco, com o balanço da câmera mais realista. As cutscenes, quer dizer, as cutscenes, entre aspas, né, porque não tem cutscene, é tudo renderizado dentro da engine. Mas assim, as cenas, digamos assim, que scriptadas dentro da gameplay, incrível, realmente incrível. Uma outra coisa que chama a atenção aqui é a forma como o ambiente reage, que é um outro ponto bem positivo. Claro que, como eu já disse, isso aqui tudo precisa de otimização, tem queda de frame e tal, mas dá pra gente entender como é que isso aqui vai funcionar. Isso aqui dá pra ser usado em jogos de tiro, mas muito, de uma forma muito absurda, com destruição de cenário, tiro pegando pra lá, pra cá, NPC correndo pra todo lado. Dá pra fazer um pandemônio aqui e realmente vai dar muita imersão nos nossos jogos de tiro. Realmente dá pra se tirar uma grande expectativa disso aqui que a gente viu. A gente viu realmente um novo passo em relação às gameplays, né, dentro da nova geração. Enfim, eu fiquei bem animado quando eu vi isso. Eu quero saber a opinião de vocês, né, deixem aí embaixo nos comentários o que é que vocês acharam dessa gameplay demo, né, um teste aí, meio que um filme interativo, uma coisa assim, bem interessante. Digam aí embaixo o que é que vocês acharam, né, e o que é que vocês acham que essa nova geração pode trazer de bom aí pros nossos jogos de tiro tático também. Me sigam aí nas redes sociais pra ter mais conteúdo sobre os jogos de tiro tático. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.